Bom, então, introduzindo aí, para quem caiu aí, né, nesses vídeos, a ideia é fazer uma série de vídeos, trazendo um, focando num aspecto mais global, se é possível falar assim do ensino do Malé, né, porque eu tive a oportunidade, desde a faculdade, já são mais de, vou fazer 10 anos, né, estudando com o Malé, e a gente tem o famoso grupo de terça, né, grupo de estudos que, às vezes, não é de terça, mas se consagrou assim, né, e nesse grupo a gente já estudou muita coisa, né, e do que eu percebi que o Malé tem feito em cursos, assim, né, que exigem uma certa sistematização e um foco, né, de assunto, eu comecei a sentir falta de ver o Malé abordando temas mais amplos que, para mim, talvez, sejam o fundamento da coisa como um todo, né, tudo que a gente vê nos cursos, nas lives, talvez, giram em torno desses fundamentos, que sempre ele aponta, né, mas que não se encaixam muito nesse formato de curso, porque não é tão sistemático assim, uma das características, né, dessas nossas aulas é que elas tinham um caráter muito meditativo, né, de sempre retomar os mesmos temas por diversos pontos de vista, né. Então, o primeiro tema que eu achei interessante tratar é o tema da meditação sobre a morte, que é algo que é raro passar uma aula sem tocar nesse assunto, né, e, para isso, eu preparei algumas perguntas aqui para fazer para você, Malé, e você vai respondendo aí no seu tempo, e, enfim, talvez a gente acabe hoje, talvez a gente faça uma segunda parte. Bom, a primeira pergunta, né, para dar o, aí, a finalidade da coisa, né, é, por que meditar sobre a morte, né, qual é a finalidade disso daí? Bom, porque, quer dizer, em primeiro lugar, porque a morte é uma realidade e que, nos tempos modernos, particularmente, né, se você pegar, tem aquela, aquele texto que, com frequência, eu dou para os meus alunos, que é do Walter Benjamin, sobre o narrador, que, na verdade, ele está tratando do problema da narrativa e da perda da narrativa no mundo moderno, né, onde ele comenta, por exemplo, que antes do rádio, quer dizer, o texto é de 40, eu acho, 40 não, um pouquinho antes, acho que ele morreu em 40, da década de 30, ele já identificava ali, mas ele atribui, como um bom marxista, ele atribui essa perda já ao início da Revolução Industrial, e nisso ele tem razão, com o advento das indústrias, da máquina, né, o artesão, ele já não tem um domínio pleno sobre o seu trabalho, né, quer dizer, ele não, o carpinteiro não constrói a mesa desde a madeira bruta até a sua finalização, né, mas ele constrói um pedaço da mesa, né, na fabricação em série, né, então aí já há uma perda, vamos dizer, da completude da obra, que reverte na perda, né, numa fragmentação, numa especialização mais mecânica, né, do próprio homem, portanto, uma espécie de fragmentação do seu psiquismo, ele já não tem uma ideia do todo da sua obra, claro que numa mesa isso aí é muito esquemática, muito primário, né, mas se você pensar num automóvel, né, o cara que faz lá, que tá na linha de montagem e coloca, sei lá, o pneu, hoje as máquinas fazem isso, já não é, né, o trabalho humano, mas dá pra aplicar isso em outros, outros objetos, com outros objetos, ele só faz aquilo mecanicamente, é um pouco o Charles Chaplin, no tempos modernos, né, com aquele, né, com aquelas chaves de boca apertando parafuso, qual é o sentido que há pra vida humana apertar parafuso? não faz sentido nenhum, aquilo ali é um esvaziamento, né, da própria humanidade, quer dizer, o homem, ele se torna uma espécie de mecanismo da máquina, né, ele se torna parte da máquina, é uma inversão, e isso aí, com toda a crítica à Revolução Industrial, tem essa dimensão e que é bastante real, né, então o Benjamin comenta, lá no narrador, que também quando você tinha uma situação artesanal na produção, dos objetos, enquanto os artesãos trabalhavam, eles contavam histórias, é a famosa imagem das rendeiras, né, ou das senhoras tricotando, elas estão lá produzindo um objeto, elas têm pleno domínio, é um objeto completo, elas não estão fazendo um pedaço, não é uma fábrica de toalhas, digamos assim, mas ao mesmo tempo elas ficavam contando histórias. Eu mesmo tive uma experiência na juventude, nem tão juventude assim, eu tinha quase 30 anos, eu tinha um grande amigo que tinha uma pequena fábrica, acho que isso nunca contei para vocês do Grupo Tempo, ninguém conhece esse aparelho, hoje me ocorreu agora falando disso, ele tem ainda uma pequena fábrica de lençóis elétricos, lençóis com aquecimento, né, lá em Porto Alegre. E eu tinha já, nessa época, eu já tinha me demitido do Banco do Brasil, estava sem emprego, sem dinheiro, na situação que a maioria dos artistas vive hoje no Brasil, quer dizer, e também trabalhando, eu não queria fazer comercial, sempre achei um pé no saco fazer comercial, nunca, e não tenho perfil para isto. Eu me lembro que outra vez também, já aqui em São Paulo, nós estávamos muito mal de dinheiro. E a Bel, a minha mulher, me convenceu a ir fazer um teste lá, uma gravação para um possível comercial, e nós, quer dizer, pela nossa situação econômica, eu disse, vamos lá, vamos lá, e fui com ela. à medida que nós fomos de ônibus, à medida que o ônibus andava, eu ia me arrependendo. De uma maneira que eu cheguei lá no estúdio, já querendo fugir porta fora. mas chegamos a entrar, eu não me lembro se eu fiz, se eu cheguei a fazer, eu acho que não, a gente começou a esperar, porque aí tem isto, quem trabalha com publicidade sabe, você vai lá e fica esperando, até o cara te chamar, e eu com uma sacolinha lá, com uns figurinos, sentado e agoniado com aquilo. Aí, dali a pouco, eu virei para ela e disse, Bel, vamos embora, eu não vou ficar aqui. E quando me acontece isso, quando eu não estou mais aguentando, aí não tem mais diálogo, não é possível, porque ele toma conta de mim. E nós fomos embora, sem eu fazer a porra do teste. Porque uma vez eu fiz também, eu cheguei a fazer um teste para o outro, e não dava certo aquilo. Eu não conseguia me colocar na situação do garoto propaganda. Mas, enfim, isso já é, só me recordei, porque um dos objetivos um pouco aqui é exatamente isso, é a gente trazer um pouco, é um projeto do próprio Grupo Tempo, de recuperar sua identidade, de uma certa forma, e de torná-la pública, para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, como é que nós chegamos onde estamos. O Grupo Tempo está fazendo agora, em 22, faz 30 anos. Ele é de 92? Nasci junto com ele. Hein? Eu nasci junto com ele, sou de 92 também, né? Então, voltando, o Rogério, esse meu amigo, me convidou, assim, ó, vem trabalhar aqui comigo, que você ganha uma graninha, pouca coisa, mas já ajuda. E eu fui. Ele começava a trabalhar às oito da manhã, eu acho que já é um inferno para mim, que tem um horário noturno, desde lá, desde a juventude, eu sou noturno. Mas fui. E agora, voltando ao fio da meada, nós ficávamos lá, né, fazendo um trabalho básico, esticava o lençol, aí ele enfiava um fio de metal, não sei que metal exatamente era, e eu puxava por aqui, tinha uma mesa em que se... nós íamos construindo aqueles, artesanalmente, aqueles lençóis térmicos. E falávamos o tempo todo. Ficávamos conversando o tempo todo. Então, eu tive essa experiência artesanal, mais de artesanato no sentido de fabricação de objetos, né, e não no sentido mais amplo, onde a gente poderia incluir a arte, né, e que o Walter Benjamin disse que desapareceu. E, de fato, numa estrutura industrial, não é possível. Você começa a conversar, já veio o... não o patrão, porque o patrão não está ali, né, mas o... o seu capataz, o seu funcionário, que é teu chefe, mandando-se trabalhar, parar de conversar. Sim. Né? É engraçado, né, Malé? Parece que, de outro jeito, isso invadiu até um pouco o... o... o ambiente do trabalho de ator, assim, onde... se perdeu um pouco dessa descontração, né? É... de outro jeito, mas, assim, é tudo muito duro e muito sério, né, e aqui vamos trabalhar, é como se fosse algo que... fosse muito distinto desse tipo de artesanato, né? Onde você vai trabalhando ali e conversando, né? Uma ideia de ofício, parece que é uma coisa um pouco transcendental, né? Assim, agora eu vou me colocar... Temos que produzir. Nessa ideia do treinamento também, de você ser... ser uma espécie de... O Arthur falava, né, como que o ator... Mas o Arthur não devia pensar isso desta maneira, né? Estou só usando uma frase dele, que é um atleta das emoções, né? Então, tem um pouco essa ideia de mesmo um desempenho físico mas o Arthur não tinha essa coisa de treinamento sistematizado, pelo contrário, o Arthur era muito louco. Ele era um cara que, assim, ao mesmo tempo que tinha essa dimensão técnica, era um grande poeta, se valoriza muito pouco, se conhece muito pouco o Arthur poeta, né? Ele é mais visto sempre como ator. mas o Arthur tem uma obra poética enorme, acho que são 14 volumes de poesias, né, e de textos, ensaios, mas são ensaios poéticos também, né? E muitas... Enfim... E parece que, do mesmo modo, tem uma... tem uma ruptura aí com o... com essa linha narrativa aí que culmina num fim, né? De algum modo, é uma... é a idolatria do processo, né? É, e a idolatria da técnica... Não sei se dá para fazer essa... Uma espécie de idolatria da técnica. Não todo mundo, mas você encontra numa... Vamos dizer, numa vertente teatral já de alguns anos, talvez até isso tenha diminuído nos últimos anos, na década de 90, isso foi muito forte, 80, de... um treinamento duro e excessivamente técnico, me parece. quer dizer, você entra na sala de ensaio... Algo assim, quase assim, você não deve fazer... ter relações pessoais extra-teatro, extra-sala de ensaio, né? Sim. Como é num emprego hoje formal, né? Como é num emprego formal. Eu me lembro que eu contei uma vez isso para um amigo comunista, atuante, militante e diretor de teatro. Eu contei para ele uma história que o Paulo Trã contava, já velho, o Paulo Trã fazia um rei-lía, que dizem que era muito bom, eu não vi esse rei-lía. Eu vi ele contando essa história. E que, na última cena, na cena da tempestade, eu acho que era na cena da tempestade, agora eu não tenho certeza, porque eu sei que tinha outros atores dialogando com ele, na tempestade só tem dois, né? A não ser que seja mais adiante. que ele virava de costas para o público para dar um texto, continuava dando um texto, tinha um momento que ele virava de costas para o público e ficava de frente para os atores que estavam de frente para o público e começava a fazer caretas para eles durante a cena. O que, para quem é de teatro, mas vocês, mesmo que não sejam, podem imaginar, isso criava uma tensão lá, porque os caras não podiam rir, era uma cena séria, uma tragédia, o ápice dramático quase da tragédia, o clímax da tragédia e ele fazendo palhaçada. no meio, em plena cena. E esse amigo ficou assim, dizendo, não, isso aí não se faz, isso aí, quer dizer, tem uma seriedade ali que confunde as coisas, está entendendo? Não, teatro é uma coisa séria, ele não pode dizer que é sagrado porque ele é comunista, mas é mais do que sagrado, ele está servindo a causa. então tem que ser tudo muito sério. Isso, na verdade, se você pegar o pessoal da década de outra geração, mais antiga, não era assim também. Tinha uma respiração, ainda mais no Brasil. não é? Então, de fato, essa coisa, talvez haja em alguns grupos que, vamos dizer, privilegiam a técnica, haja uma espécie até de desumanização, como o Ortega Gasset falou da desumanização da arte moderna, na própria visão tecnicista, vamos dizer assim, do trabalho do ator. O Tadeus Cantor, um polonês que é uma grande referência para mim, eu sei que você falou sobre a morte, nós não tocamos ainda no assunto, mas nós vamos chegar lá. Agora passamos por ela, porque o teatro do Cantor, ele mesmo classificava como o teatro da morte. e ele cria até, eu traduzi isso, talvez esteja no site do Grupo do Tempo, que agora está fora do ar, mas logo vai voltar ao ar, uma nova, nós estamos trabalhando na configuração do site, vai voltar esse texto em que ele cria uma origem do teatro, ele imagina, um pouco na linha do que o Aristóteles diz, que no meio do coro dionisíaco, de repente, um ator se destaca do coro e começa a agir diante do coro ficcionalmente, começa a representar e ele cria como que uma espécie de abismo, ele cria um espaço, vamos dizer assim, entre ele e as pessoas que estão vivendo, vamos dizer, no mundo real e ele foi para um outro universo que o Cantor usa a imagem assim, foi para o universo da morte, ele está falando do além conosco. e o Cantor era um que conta que muitas vezes os ensaios deles, eles iam para um café perto do teatro e ficavam conversando. E eu também, você tem experiência disso. As pessoas achavam, tem pessoas que não aguentavam, na época coisa que na década de 90, que o Grupo Tempo era muito atuante, não vamos dizer na mídia, mas a gente ensaiava muito, a gente trabalhava muito, era muito comum eu falar durante duas horas de ensaio. E tinha algumas pessoas que não estavam acostumadas com isso, que eram atores comuns, que ficavam angustiados, mas nós temos que ensaiar, a estreia está aí, não está decorado ainda direito o texto. E aí, eu ainda dizia, quando algum tinha, corria o risco de comentar isso comigo, eu dizia, escuta, o que você está fazendo é uma merda, você não quer ficar repetindo aquilo ali, é isso? Aí você tem uma merda cristalizada, a merda dura, que é pior ainda, não dá nem, serve nem para esterco. Não, melhor não está tão definido assim, tecnicamente, não está tão marcadinho e está vivo. Sim. Então, no meu método de trabalho, se é que dá para falar em método, a dimensão meditativa, como você falou no início, é fundamental. Não, refletir sobre a tua própria realidade. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, mesmo na Unicamp, você já ouviu várias vezes quando fez o curso lá, que você, antes de entrar em cena, tem que lembrar que vai morrer. Na verdade, não antes de entrar em cena, antes de almoçar também. A sua... quem não pensa na morte, como dizia o Nelson Rodrigues, tem a alma mais árida do que três desertos. Porque quem não pensa na morte, não está... quem não pensa na morte, não pensa na vida. Quem não pensa na morte, está vivendo uma vida ficcional. Claro que não, realmente. Realmente, não. Ele está vivendo uma vida concreta, ele vai morrer. e todo mundo sabe disso. Então, eu nem terminei o negócio do Benjamin, já entrei no negócio da morte, porque o Benjamin diz isso, não é só a narrativa que desapareceu. A morte também desapareceu da consciência do homem contemporâneo. E ele está falando da década de 30. São quase 100 anos já, 80 anos. e ele diz hoje em dia ninguém mais morre em casa. Aliás, muitas vezes, a gente pode complementar, hoje em dia ninguém mais morre sabendo que está morrendo, porque o cara está entubado, desacordado, muitas vezes. Eu sempre peço para... De vez, a falhaça faz tempo que eu não peço. é bom lembrar. Mas, para minha mulher, digo aqui que eu não quero estar desacordado. Claro que se Deus quiser, aí tudo bem. Mas, não me desacordem, não me... Como é que chama isso? Não me... Não me dopem no momento da minha morte, no momento mais importante da vida. em que você tem que estar ali sabendo o que está acontecendo. Eu sou católico e, portanto, é como se você não tivesse a oportunidade de fazer uma contrição verdadeira antes da morte e entregar a sua alma nas mãos de Deus. e, enfim... Ou, mesmo que você não acredite em Deus, se despedir da sua família, dizer as últimas palavras, que era um negócio que existia. As últimas palavras do teu pai e o cara dizia e caprichava ali nas últimas palavras. Já estava pensando elas ali, né? Eu falava por anos, desde a honora da minha morte, o Mário Ferreira dos Santos, aquele filósofo brasileiro, ele morreu em pé rezando o Pai Nosso. Ele pediu para ficar em pé. Tipo, ó, morreu bem, morreu... Ele dizia, um homem tem que morrer em pé. Eu não sei se eu vou conseguir, porque as minhas pernas hoje já não estão funcionando tão bem. imagina lá. Mas, acordado pelo menos, sabendo o que está acontecendo, você está vivendo no momento da morte, você está vivendo assim. É o final da história, não sei se você pensar em termos narrativos. É como se você contasse toda a história do Hamlet e dormisse antes da cena final. você deixa em aberto a sua narrativa. Sim. Então, isso é de uma gravidade enorme. E é impressionante que, conversando assim com as pessoas, e eu já tive também essa vontade, essa pseudo-vontade, né, de, assim, eu quero morrer sem dor, né, então, assim, eu prefiro morrer dormindo para não ver, né. Então, assim, é um pouco uma, é um senso comum isso de morrer dormindo, né. E aí depois vem a fase da adolescência que você quer morrer chapado, né, que é, já é o, já é o segundo grau da coisa, né, assim. E é impressionante como parece que isso tem tudo a ver com uma, uma perda do, do sentido, né, do sentido final, do momento final, dessa, essa visão tecnicista, de não contemplar o resultado das coisas como um todo, né. É. Tem uma passagem na Hora da Estrela, da Clarice Lispector, agora eu não vou lembrar, mas seria bom se eu tivesse a mão aqui, eu tenho livro por aí, mas até eu achar, fica para outra vez, para outra conversa, eu retomo isso e coloco essa citação, mas em que ela diz que a morte é como, tem algo de fogos de artifício, sabe, essas noites de São João, por exemplo, em que você vê pipocar, né, tem algo ali de muito fundamental e provavelmente de maravilhamento também. Um novo mundo se abre ali para você, claro que também de temor, porque, enfim, mas seja lá qual for a tua situação, em princípio, você é é é melhor que você esteja sabendo o que está acontecendo. Mas independente disso, voltando à questão fundamental, se você não pensa na morte, por exemplo, você não você não tem uma ideia do lugar, do momento em que você está, da sua própria biografia. Você não valoriza as coisas também. Tudo se torna insubstancial, insignificante. outro dia eu vi um meme, aí eu acho que no Facebook, em que está um avô ali numa mesa de shopping, sei eu, de hambúrguer, alguma coisa assim, e a netinha numa outra cadeira lá no celular, e dizia algo como, ela não tem ideia da falta que ela vai sentir, desse momento, de não ter aproveitado esse momento. E é assim mesmo, a gente, como dizia o Nelson, essa citação que eu fiz antes, é de uma passagem em que ele diz que nós devemos, sempre que olhamos para o ser amado, pensar um de nós vai morrer primeiro. isso cria uma, isso te dá uma verdadeira dimensão da realidade e da precariedade da vida humana. Nós mesmos estamos vivendo agora uma situação em que as pessoas, por causa dessa epidemia, estão mais conscientes disso, estão falando da morte, e isso é bom. A epidemia não é boa, mas isso é bom. porque eu vejo pessoas rezando, pessoas vêm para a janela rezar, pai nosso, gente que nunca rezou na vida. Isso é uma espécie de símbolo desse momento, porque se você não se prepara dia a dia, não lembra que vai morrer, quando você se aproximar da morte, você vai ficar apavorado, porque você não está preparado para aquilo, você não contava com isso. E aqui tem uma outra coisa que a gente pode comentar, que reforça essa necessidade da meditação, ou seja, de você conscientemente fazer um trabalho nesse sentido, que é, nós, aqui eu vou falar como um católico, nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida eterna. E segundo a sua doutrina, o imaginário cristão, a gente até poderia dizer a simbólica cristã, o homem foi criado para como que desenvolver-se, como o grão de trigo lá do evangelho, desenvolver-se, crescer, amadurecer, ou seja, desenvolver as possibilidades que ele tinha ao ser concebido, tornar-se alguém, e aí ser transportado para o paraíso, para o céu, para a vida eterna. Então, segundo muitos padres da igreja, Adão, no estado adâmico, quando você morre, você, a morte não tem o caráter de dor, como diz lá no Gênesis, na narrativa da expulsão do paraíso, agora você vai comer o pão que o diabo amassou, como esforço do teu rosto, e agora você vai morrer, ou seja, antes não era exatamente uma morte, mas uma espécie de upgrade. É, é uma ascensão mesmo, não é? Você saia desse plano para um outro plano, não é? E isto está, vamos dizer, imbricado na nossa natureza. É por isso que nós vivemos como se não fôssemos morrer. Nós vivemos como se não fôssemos morrer. Olha, eu procuro lembrar disto, da morte, todo dia da minha vida tem 30 anos. Mas, muitas vezes eu esqueço. Imagina quem não pensa nunca. Então, hoje em dia, como o próprio Benjamin já salienta ali no narrador, você fala na morte, as pessoas consideram isso de mau gosto. É um assunto proibido, é um assunto tabu. Você não pode falar na morte. Imagina, você está em uma reunião de amigos e você lembra, gente, vocês lembraram hoje que todos nós vamos morrer, que as pó e ao pó as de tornar. Sai daqui, cala a boca, vai embora, puxa o saco. nós estamos aqui curtindo a vida e você vem nos lembrar disso, mas a verdade é que se você não se lembra da morte, você não está curtindo a vida no sentido positivo da palavra. Porque, de uma certa forma, tudo que a gente faz se torna parte da nossa história e, portanto, é parte dessa narrativa que é concluída no momento da morte e que vai ser, vamos dizer assim, a tua identidade eternamente. Mesmo que você seja ateu e não acredite na vida eterna, mas a tua vida, a tua narrativa biográfica, se você vive essa vida superficialmente, o resultado é um resultado sem peso, você, como alguém, eu acho que é o Corção que fala de algumas obras de arte, são como, ele diz, elas são como uma gripe, você sofre, você pega, sofre, padece, ela vai embora e não sobra nada. Uma das chaves que viraram assim para mim foi quando eu percebi a falta de sentido no passatempo. Alguma vez você falou alguma coisa assim, passatempo para quê? Para morrer mais rápido? Essa é um pouco a ideia, no começo a gente fica meio incomodado, porque você já pensa assim, então vou ter que abrir mão, é tão gostoso, me divertir, mas de fato quando você começa a pensar um pouco sobre isso já fica um pouco insustentável permanecer tanto tempo assim em um passatempo, numa diversão qualquer assim, você já não cai bem. não é? É, a própria ideia de diversão, não é? De passatempo, é isso? Vou passar o tempo, escuta, mas o tempo já, o nosso tempo de vida já é tão curto e você quer ainda eliminar uma parte dele, não é? basear. A gente faz isso, a gente não aguenta o peso da realidade muitas vezes, né? E eu acho que você, o próprio São Tomás dizia que o arco não pode ser retezado muito tempo porque ele quebra, mas é pouquinho, é um passatempo, é só uma coisa assim, dá uma, dá uma descansada e retoma, é que as pessoas identificam, elas só conhecem duas formas de atividade, o passatempo e o trabalho esse pesado, esse trabalho moderno, o trabalho da indústria moderna, do serviço, vamos dizer, do sistema bancário, do sistema de produção, as pessoas hoje em dia estão muito determinadas pela estrutura civilizacional, né? Que, em última instância, foi criada e é mantida pelo poder financeiro. Para quem não existe valor exceto o dinheiro. É o tal do reino da quantidade. Só vale o que dá lucro. E o dinheiro é... Então, você abandona, você vai eliminando todos os valores até chegar num valor único, que é o dinheiro e a força de trabalho enquanto produção de lucro. Então, quando a gente fala mal do comunismo, as pessoas acham que você é liberal no sentido moderno, a falar que você está a favor das grandes fortunas. Eu digo, não, isso aí, olha, isso é uma coisa que o Marx não viu com clareza, mas como é que ele ia ver isso em 1800 e pouco? Dava, mas era difícil, né? eu só vejo porque eu estudei um pouco os caras que entenderam isso, mas a industrialização ali, no início do século XIX, a revolução industrial, ela já é um agravamento de uma crise. A crise em arte, eu tenho falado bastante sobre isso, onde também o pessoal fala do problema da arte contemporânea, que realmente é problemática, o abstracionismo, e aí os caras começam a louvar a arte renascentista, por exemplo, mas a arte renascentista, ela já está contaminada, já tem algo ali que é o germe do que veio depois. Então, é difícil para as pessoas hoje compreenderem, mas é necessário, porque para se situar assim como se você não pensa na morte, se você não pensa, não tem uma ideia da história humana, pelo menos mínima, que você tenha assim, eu vejo, por exemplo, que muitos alunos fazem determinadas críticas a autores antigos baseados em critérios modernos e não conseguem se imaginar na situação do ator, imaginar como era a vida lá. Então, tem uma visão superficial disso. Se a gente não tem uma visão razoável disso, não diria boa, porque nem eu tenho uma boa, isso exige muito estudo. E uma vida, o Chaplin tem uma fala, eu acho que é no Luz da Rivalta, em que ele diz assim, nós não temos, somos todos amadores, nós não temos vida útil para ser outra coisa. não temos vida útil, não dá tempo. Mas, enfim, a gente não tem uma ideia muito de como era a vida antes da revolução industrial, antes do humanismo. Agora mesmo eu estou me meditando um pouco, porque estou dando uma disciplina em relação a isso, sobre a tragédia, é muito difícil imaginar como é que funcionava a mente de um grego para quem os deuses não eram mitos, não eram símbolos de forças naturais, eram pessoas, agentes com as quais você tinha contato e que interferiam na tua vida, não é? e a gente que leu os estudiosos do século XX sobre mitologia e simbolismo e psicanálise etc., a gente vê isso tudo como abstrações de coisas materiais. Não, mas talvez seja o contrário, isso seja já uma espécie de materialização de forças coisas sobrenaturais, é o contrário disso. Isto aí é fundamental de se entender. Olha, Roger, nós já estamos com 45 minutos quase de... Vamos fechar uma sessão? Eu queria que eu podia fechar. Mas, Malé, eu me me veio uma pergunta aqui, assim, que eu poderia fechar com ela? Pode ir fechando, só não avançar com ela. Só uma mais prática, assim, me ocorreu, para quem tem um trabalho assim, né, que é muito mecânico, muito repetitivo, esvaziado de um sentido, né, e precisa trabalhar ali, né, precisa sobreviver. Você teria alguma dica, assim, sobre como viver essa realidade, assim, como dar sentido para isso que aparentemente não tem, né? É difícil, né, mas, assim, o primeiro é que, assim, o sentido disto, em geral, é você, no mínimo, garantir a sua sobrevivência, a sua vida, geralmente, a vida da sua família. Isto aí pode ter uma dimensão sacrificial, vamos dizer assim, que já pode colocar esse trabalho numa outra dimensão. Como assim, eu estou aqui matando, ou morrendo em parte da minha vida para que os meus filhos, minha família vivam, né? Mas eu acho que também, dependendo do seu emprego, do seu, da sua atividade mecânica, vamos dizer assim, você pode desenvolver mecanismos como cantar canções, né, dizer poesias, memorizar poemas, acho que, assim, geralmente em trabalho manual é isso que acontece, tentar contar histórias para as pessoas que estão, se isso for possível, nós não estamos mais no período também da revolução industrial bruta, né? Muitas das coisas que eram feitas por seres humanos agora são feitas por máquina. Mas ainda assim, talvez, às vezes é pior porque às vezes você tem que estar na frente no computador, colocando dados, você não pode pensar em outra coisa, senão você vai esquecer, mas você pode pôr uma música, né, que te, vamos dizer, que crie uma ambiência, uma paisagem na qual, né, claro, essa música teria, seria bom que fosse ou música clássica ou música popular mesmo, mas não música de mídia, porque a música de mídia já é um instrumento desse poder, desse poder financeiro, né, que se reflete também no poder político, né, nas ideologias, etc., né, aprender, ouvir, eu digo para os meus alunos que são jovens, falem com seus avós, peguem canções que eles cantam, que eles cantavam, às vezes na roça, ou mesmo em cidades pequenas, porque se nós não pegarmos e registrarmos isso na nossa memória, pelo menos, isto vai desaparecer, né, então nós acho que os artistas em geral deveriam ter mais amor pelo passado, pela tradição, e não que é uma coisa que surgiu com a arte moderna, romper com tudo para criar do nada uma nova arte, isso não é possível fazer, mas, enfim, é, acho que especialmente as obras de arte auditivas para quem trabalha mecanicamente, né, às vezes é possível, às vezes faço um outro trabalho aqui mais mecânico, em que você pode pôr mesmo narrativas, né, nós temos alguns audiolivros no Brasil, não é muita coisa, mas tem alguma coisa, né, antes a gente tinha novelas, enfim, de qualidade, rádio, pelo menos perto do que tem hoje, maravilhosa, ou seja, tentar criar um ambiente, pelo menos, assim, auditivo de arte, eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar, mas vai depender de cada trabalho e da criatividade de cada um, né, mas eu acho, sim, que as obras de arte, elas poderiam ter uma função, vamos dizer, elas devem ter uma função de nos despertar para a nossa própria realidade, né, mas não sei, ótimo, é de fato uma situação terrível a situação de alguém que trabalha no sistema fabril, no sistema de fábrica, no trabalho mecânico, eu mesmo trabalhei oito anos no Banco do Brasil, quando era jovem, e eu odiava aquilo, né, e, graças a Deus, eu saí, isso, é, isso dificultou muito minha vida, financeiramente, não só a minha, de alguns filhos meus, da minha família, e não acho que, não estou dizendo que eu agi bem, não, não deveria nem ter entrado lá, mas, enfim, eu era um, eu ainda sou um bosta, mas eu era um bosta com muito mais propriedade, né, muito mais pleno, e, de uma certa forma, até hoje, estou tentando recuperar, não é bem a palavra, mas, ressignificar isso tudo, e absorver isto, né, e transcender isto também, portanto, na minha própria biografia. então, nós não vivemos em tempos, em tempos fáceis para o desenvolvimento vivo, orgânico, da personalidade humana, e a tal ponto que a maioria das pessoas nem percebe que há esse problema, né, Ok, por hora? Está ótimo, está ótimo, acho que está bom, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Malé. Obrigado.